É vergonha a minha liberdade E veio o golpe. E um governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha liberdade Cusou sangue, tantas lágrimas A força, o fim da sorte Viu a morte, já esfaida A seguir, juntando os pedaços de novo Tem doce de pé e do povo Pariu democracia E agora O novo papio da fera Com morte e raiva tem a fera Com mágica, salva a nação Mas não tem quem não rouba Matar a fé Matar a fé Que nos faz lutar a fé Mani, tanta maldade A arte fez essa massa É chama, é chama É chama, que arte Vem da tua boca, carrasca Assusta, covarde Ei, de golpe em golpe não fugiu Não tem mais nada pra temer Mas não tem história, meu Brasil Foi a minha, a minha liberdade Quase outra história, meu Brasil Força, o filho, a sorte A de assalto A nação E agora É chama, que arte Mas não tem quem vá Roubar Matar a fé Pariu democracia A alta e vez dessa massa É chama, que arde Custou sangue, tantas lágrimas A força, o filho, a sorte Viu a morte, já esqualidade Juntando os pedaços de novo Prelhou-se de fé e pro povo Quem De golpe em golpe não fugiu Não tem mais nada pra temer Faz outra história, meu Brasil Fui Fui